E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui com a campanha do Home Total War Barbaria Invasion. Acho que eu joguei uma vez aqui só com sacções, se não me engano. Mas hoje é a campanha do Home, então vou fazer a... Eu não tive nenhuma opinião do pessoal na internet, nem no grupo lá do WhatsApp. Então eu escolhi fazer esse daqui. Ah, Manaja, Follow Charities. Não precisa desse. No Battle Limit, não. Só que eu não escolhi uma ainda. Godus, Gunus, eu não sei jogar com esse tipo de... com esse daqui. Apesar que isso não me impede de jogar Warhammer Total War, né? Eu não sei jogar também. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar com Sassanidas, eu acho. Ah, com o Império Romano não, nem fudendo. Já basta ter apanhado na outra campanha. Beleza, eu acho que eu vou jogar com Sassanidas. Dificuldade difícil. Assegurar 20 assentamentos, contando Egito, Palestina, deve ser isso aqui. E Atrásia, beleza. Não parece ser tão difícil. E eu não vi se era longo da campanha. Ah, deve ser, eu não coloquei a curta. Uma tempestade vem do leste. Dos estepes estão vindo uma nova mensagem para o mundo. Os Hunos e a sua magnífica cavalaria, cavalaria dos guerreiros. A palavra foi mandada para os seus rivais ou para as suas vítimas. Nós devemos ver as nossas defesas. É tempo de uma fronteira forte, fortificada, e cidades fortificadas, e exércitos reforçados. Por quê? Pelos céus, uma tempestade está vindo. Ui! Mas se não me engano, os Hunos vêm por aqui, ó. Então, acho que eles vão passar pra frente. Uma poderosa fé. Paganismo, é a nossa religião mais forte do mundo, parece. Qual que é o nosso? O nosso é Zoroatrismo. Então, conversa com a religião, tá? Então aqui eu vou ver qual que tem mais força. Aí eu vou continuar com ela. Se não me engano é isso. Ah, e os vândalos? Eles viraram... Horda. Beleza. Ah, vamos ver a nossa diplomacia. Eu estou em guerra com o Império Romano do Leste. Aqui ele está... Ele tem exércitos gigantescos aqui, mas beleza. Assassino. Eu tenho um exército aqui. Opa! O que é isso aqui? Catafratos? Parecido, pelo menos. Ah, eles também usam... Apilos antes de atacar. Legal. Ok. Peasant não precisa, né? Por favor. Espião. Se não me engano, aqui em cima não... Já é... Ó. É Bárbara. Então eu não preciso atacar ali. Já que eu estou em guerra com o Império Romano do Leste, eu já vou descobrir quais são as cidades dele. Não move, meu lixo. Nossa, por que eu tenho uma cidade aqui no canto, velho? Beleza. Eu tenho bastante exército. Acho que eu já não preciso recrutar assim no início. Tá, mas eu não conheço nada desse jogo. Eu sei que... Ah, dá pra ver aqui que tem uma cidade aqui embaixo. Normalmente elas ficam nessas... Nesses negócios aqui, ó, né? Vamos dar uma olhada. Provavelmente querem porque é no início do jogo, mas daí eu vou ter que atacar eles de qualquer jeito. Não, pode ser. Ah, não, não quer. Quer trocar o mapa da informação? Ele me chamou de bandido, filho da puta. Ah... 79%. Vamos dar uma olhadinha. Ninguém tá vendo? Tá! Morreu? Isso, garoto! Acho que eu nunca recrutei assassinos no... No Home 1. Tem ninguém pra assassinar. Beleza. Não foi. Deixa eu pensar. Aqui não deve ter... Ah, cidade. Isso é o Capadócia. Aqui já tem outra. E Síria. Síria. Síria é aqui de Antioquia. Beleza. Isso aqui já é um Rio de Síria. Nossa, é épica esse tonal. Ok. Não tem general. Não tem general. Chega ali. Ah, Síria. Então eu acho que se eu tomar o Antioquia, eu já corto o Império dele no meio. Acho que é o primeiro passo, pelo menos. Beleza. Ah, você chega lá. Ah, eu tenho quanto de dinheiro pra gastar? 1.400. É, é isso que dá pra ter muito exército, né? Chega aqui. Chega aqui. Chega aqui. Beleza. Tá bom. Isso aqui. Ok. Exército. Beleza. Ó, já tem uma cidade pra atacar. Beleza. Ok. E aqui é o meu líder? Não. 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 Tira esse. Beleza. Três unidades. Ok. Então eu vou inserir esse aqui de ficar fazendo as torrezinhas. Nessas minhas cidades. Beleza. Aqui. Beleza. Não precisa. Vou fazer aqui primeiro. Ah, vou precisar um aqui e um aqui em cima. Beleza. Cheguei. Resolvido. 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 Eu precisava de um general aqui, né? Beleza. Babilônia, tá. Então é só aqui embaixo. Eu só preciso de... Deixa eu ver. Beleza. Ah, vou fazer um aqui e eu já marcho lá pra lá. Pra lá. Ok. Eu só tenho dois generais? Não, eu tenho três. Então eu preciso manter um na... Na... Na cidade. Manter esse aqui, então. Trinta e um anos. Parece que ele é o meu touro reprodutor. Ok. Então vamos ver. Ainda. Vamos fazer de dinheiro primeiro. Ou não. Sete mil. Vamos ver minhas unidades. Como eu nunca joguei isso aqui. Eu tenho que ver primeiro isso. Ah, tá. Só tem dois tipos de infantaria. Leve Spearman. Até que é bom. E... Ah, não. Mas aqui ele tem três de... De experiência, tá. E Sugnam Warriors. Efetivos contra a armadura. Boa moral. E podem cavar. Cavalaria. Noma... Noma de archers. Ah, cibitar. Catafratos. Ah, tá. Trinta e dois de defesa. Os caras não brincam em serviço, hein. Cibinaris Mortar. Beleza. Mas até fazer aqui ele vai demorar um pouco. Montaín Slingers. Curd, Sejavelmen. Não gosto de usar. Desert Archers. Balista e Onagros. Ok. É só esses três? Vamos dar uma olhada. Espião, assassino. Às vezes... Eu consigo umas unidades por... Por... Por isso daqui, ó. Por templo, ou por... Por uma torre, alguma coisa assim. Trade Goods. Ah, o bom é que eu só tenho um tipo de templo. Não preciso ficar escolhendo. Beleza. Então, eu tenho lanceiro. Eu tenho... Aqui eu só tenho lanceiro. Eu tenho lanceiro. Infantaria... De massa. Ou de espada, se eu preferiria. É a mesma função. Arqueiros de cavalaria. Arqueiros a pé. Pra mim não faz... Não vale a pena usar arqueiro a pé se eu tiver arqueiro de cavalaria. Até porque arqueiro de cavalaria é bem mais rápido. Apesar de ter menos na tropa, né? Olha, esse tem 54 soldados. Esse aqui tem 80. Então, não vale nem a pena usar arqueiros sentados. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar 4 cavalarias de choque. 3 cavalarias de... De arco e flecha. O general. Aí vai me sobrar 12 espaços. Oito infantaria de... De... De choque, se eu tiver. E 4 lanceiros. Pelo menos essas são as minhas próximas montagens de exército. Mas vai demorar um pouquinho pra fazer isso. Ok. Então, vamos pra construção. Vamos ver. 2.400. 1.600. 1.200. 1.800. Eu tenho 2.800. Vai esse. Ok. Deixa eu treinar. 4.800. 1.800. Ih, tá acabando meu dinheiro já. Ok. 1.600. 1.600. Não tem barracas aqui? Tá louco? Apesar que ele fica no cano do mapa, né? Não vale acho que nem a pena ter. Faz aí. Acho que eu não vou fazer em Hathra. Ou faço. Ele tá bem na ponta do meu... Do meu império. Vamos lá. Hum. 1.600. 1.200. 1.800. 1.800. Beleza. Perdi um pouquinho. Ok. Ok. Vamos pro próximo turno. Deixa eu ver se eu... Ah. Meus diplomatas. Agentes. Já mexi todos? Então é um espião, assassino, um diplomata. Cara, eu tenho um barco, cara. Ah não. É capitão. Não tem nenhum almirante. Beleza. Ah, você vai pro sul. Vamos atacar essa cidade de Antioquia. Nossa, ele tem comitatenses. Comitatenses. Beleza. Próximo turno. Pô, sério? 42 anos, velho. Próximo turno. Perdi a grana. E treinei essa troca. Beleza. Chega aí. Ok. Ok. Chega ali na porta. Uh! Beleza. Chega ali. Chega ali. Ah. Baixa. Ok. Baixa. Tá chegando. Beleza. Chega lá. Chega aqui em cima. Você vem aqui. Acho que daí você consegue ver os dois. Eu não vou colocar esse negócio aqui no canto. Tem que fazer aqui pra baixo. Beleza. Eu tinha um aqui. Chega aqui. March. Chega aqui. Chega aqui. Beleza. Faço o que eu faço e mando ele pra lá. Beleza. Tudo verdinho. Ok. Próximo turno. E atacou? Opa. Talvez só o arqueiro que me deu um pouquinho mais de trabalho. Batalha de ponte. Batalha de ponte. Provavelmente. O arqueiro que me deu um pouquinho mais de trabalho. O arqueiro que me deu um pouquinho mais de trabalho. O arqueiro que me deu um pouquinho mais de trabalho. Chamou os caras mais filorento que o camelo. Esse bicho ia ficar louco. Ia matar até os antepassados dele. Beleza. Como foi ele? Me atacou? Não precisa nem me preocupar. Chega aqui. Chega aqui. Camel riders. Atualmente eu preciso de... Gostei desse camelo aí. Dá uma olhadinha neles. Legal. Vamos dar um start na batalha. Com eles o primeiro atacou eu não preciso nem me preocupar. Ah, os catafratos. Eu adoro jogar com eles. Eles são muito fortes. Eles são muito fortes. Oh, o charge, que delícia, oh, tem nem chance, não adianta, é muito forte o charge. Eu acho que é muito bom, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Vim, você chega aí? Eita, já estou vendo que a minha cavalaria é uma merda, minha infantaria quer dizer, beleza O que é isso, o Sosobro é? Eu posso te sorrir hoje! O general inimigo foi morto e seus homens perderam o coração! Destrói-los! O inimigo fugiu! Esqueça-los do campo e não dê-los nada de desculpa! Esqueça-los do campo e não dê-los nada de desculpa! Agora eu ganhei! A vitória é sua! E ninguém pode argumentar que não esteja bem-deservado e valido! Os caras não tem nem boca esse aqui! Beleza! E agora mandou outro exército! Ah, esse pelo menos tem management! Beleza! E a Roxana já está velha de acordo com o jogo! Ela já tem... Não lembro agora, acho que 26 anos! Então... Não adianta ficar tentando um monte de marido para ela! Mandou mais um! Pode ficar ali por enquanto! Beleza! Aqui cabe o quarto! E o general! A Média e a Síria! Então é... De qualquer jeito vou demorar para chegar lá! Beleza! Vou fazer ali! Pera Romano do Leste! E Sarmatians! Eu podia atacar esse daqui! Beleza! Roxana Kazoo! Ele está chegando lá! Onde que ele foi? Onde que é a minha capital falando isso? Ahm... Então... Sucesso fome! Vou deixar ai por enquanto! Vamos ver se ele me ataca! Ok... Eu já tenho vantagem aqui! Beleza! Vou chegar aqui! Vou fazer um pouquinho mais, dá a... Ok, eu precisava fazer aqui em baixo, só falta um aqui, não vou trazer para o outro lado, trazer para cá, ah não, ele vai fazer aqui né, Armênia e Síria, é, na hora que ele fizer aqui eu já, eu já vou olhar, então vou trazer para lá mesmo, apesar que tem um aqui em, aqui ó. Vou fazer bem aqui no meio, esse vai para lá, faz ali, não, é, aí depois ele vem para cá, esse aqui vai avançado aí, não precisa fazer ali, ok, vamos ver as construções, acho que eu não tive nenhum alerta de construção, mas ok né, 800, nossa, só 2,400 aqui, ficar sem dinheiro, mas vamos para dinheiro então, Vamos ver, eu já gastei mais do que eu tinha né, já, não adianta, vou ficar com o dinheiro no caixa e depois eu não vou gastar, 800, esse aqui, beleza, deixa eu tirar esse, fazer um que dá dinheiro, 1,200, 1,200, 1,200, fez isso aqui, beleza, de enquanto eu não preciso de exército, Chegando ali, beleza, próximo turno, Me atacou ou não, me atacou ou não, ainda não, ok, ganhei 400, novo membro da família, chegou ali, ah, ele está aumentando também, Vamos ver se ele me atacou ou não, eu tenho 400, não adianto para nada, beleza, cheguei aqui, Ah, é uma alta, nossa, não estou indo, 230, está me sacanendo, Ok, o problema é que aqui ele é, é cristão, Metade de Zorotrismo e uma parte cristão, mas pelo menos aqui eu já consigo, já consigo converter ele, Ok, bora slave, Ok, depois eu faço isso, se não posso ser que eu perco a cidade, beleza, chega ali, Ah, tá, ele tem uma conexão aqui também, Ah, chega aí no meio, Ah, tá, chega aqui, faz a torrezinha, já dá para ver tudo, Bom de ver tudo que daí você não vai ter problema se aparecer rebelde, Aí você vai saber pelo menos onde eles estão, já que eles sempre ficam na torre, Ok, tomei ecotais, junta aí, junta aí, junta aí, Junta aí, beleza, No próximo turno tem uma batalha grande, hein, É sério que ele saiu da posição defensiva que era favorável a ele? Tá bom, né? Minha linha! Ah, ganhei mais já! Dado o turno! Construções, beleza! Eu não tenho... Eu não tenho linha direta para cá, Eu esqueci desse espião Poder para o lado da peste, Ok, então... Vamos a chegar Orders... Marche! Marche! Build Tower! Forward! Moves depleted, Meu Deus! Não pode fazer isso, sire! ou ele tem uma conexão para cá não importa, acho que eu vou para o sul mesmo com esse exército Armênia e Armênia vou deixar um aqui depois eu deixo outro aqui você pode voltar não tem dinheiro crescimento crescimento não dá para fazer nada faz esse é faz esse eu deixo esses portos não servem para nada aqui se não tiver umas outras cidades aqui em cima mas Tribus Alânia deve ser uma cidade só eu não sabia que o que o do cadê o meu diplomata estou esquecendo de fazer as coisas aqui vamos mandar ele aqui para para o sul vai procurar essas cidades esse aqui achou cesárea polícia me desce a cidade aqui dá para vir vir por aqui Pontos e Bitínia vamos ver Capa Dócia então ele tem duas cidades aqui vamos pra bata vamos vim aqui acho que eu vou tomar A vitória é nossa, meu irmão! Ele sabe que eu tenho mais cavalaria que ele, né? O campo aberto ali é pior para ele, mas... Ok, vamos ver... Só esse Comit... Legi-Lancir... Ele é mais fácil que o Comit... Comit-Atentis. Só esse Hipotokstoi aqui que vai me dar problema. Vamos lá! Vamos lá! Vamos juntar esse aqui primeiro... Beleza! Nossa! Aqui a cavalaria está gostosa, hein? Olha! Três, dez... Dois, dez... Deixa eu juntar aqui... Beleza! Opa! Opa! Beleza! Vamos lá! Vamos colocar aqui... Eita! Eita! Opa! 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 É sério que ele vai atacar, vai plantar a linha, vai atacar a guarda aberta? É sério que ele vai atacar, vai atacar, vai atacar, vai atacar, vai atacar, vai atacar! É sério que ele vai atacar, vai atacar, vai atacar, vai atacar, vai atacar! É sério que ele vai atacar, vai atacar, vai atacar, vai atacar, vai atacar, vai atacar! Ah, agora é só perseguir! Vai atacar, vai atacar! Beleza vamos lá, deixa eu desativar isso aqui, não Vamos lá, deixa eu desativar, deixa eu desativar Esse aqui tá Beleza, vamos lá Tem um aqui, tem um aqui Continuar a batalha Viva eles da batalha Viva eles da batalha Vamos lá, vamos lá A vitória é de verdade Beleza Então aqueles Limitanei não são uma boa infantaria Pelo menos não aqui Ok Vamos cercar Ah não cercou ainda Minha Liga Minha Liga Ok Então, deixa eu ver Aqui é a Síria Que eu preciso para minha Campanha né É Alexandria, Jerusalém Ah tá, eu preciso de Jerusalém, é esse aqui Palestina Não Tá por aqui Jerusalém Isso é a certeza Ok Chega aí Meu espião tá aqui em cima né Pra eu mexer tá Então foi só a batalha que era pra mim fazer agora Vamos lá Ok Ok Chega aqui March No more moves, sire Deixa eu ir marchando já então Sire March Não vai dar Precisa de mais um ali Mighty General Sire Que que é esse? 65 Mais um? Malige Fica esse Agora foi pra 85 Por que 85? Malige Ele não se decide pô Ok Ah Deixa esse Ok Vamos Já vou achar a cidade dele Ah Survei mais um pouco Beleza Beleza Nossa Sério isso? Perdi uma tropa Ah Deve ter sido a cavalaria Teve uma Tem uma que já tava debilitado Beleza Vou segurar o cerco ali Acho que esse aqui vai chegar e vai me atacar Ah Ah Fuenia Fenicia Palestina Não tem mais Não tem mais moves Não tem mais moves Ok Part blockade Cadê? Cadê? Ok Tá chegando 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 Acho que eu vou fazer outra coisa aqui Qual que me dá dinheiro? Camel riders Nomad archers E si binário Esse aqui vai me dar si binário Se eu fizer Faz esse Faz ai Beleza Acabou o dinheiro Quer dizer Ainda tem 700 né Mas Miley Move out Move out Move out Beleza Eu faço um aqui E acabou As torrezinha por aqui As torrezinha por aqui Beleza Está vindo Pontos de Bitina Capadocia Capadocia Cadê a cidade que era pra estar aqui? Tá aqui no meio? Tem um que vem aqui Ah tá Capadocia É aqui Desse aqui Beleza Se não me engano Nesse home aqui Eles já arrumaram esse Esses negócios da Dos 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 mercenários As vezes tem um mercenário bom Camel riders Esse aqui é bom Quanto que custa? 169 Pode ser Aqui no primeiro home No primeiro home Esses mercenários eram horríveis Mas aqui pelo menos eles tem um bonzinho Beleza Vamos dar uma olhada aqui Pontos de Bitina É esse aqui Ok Galatia Segui essa linha aqui Ok Terminando Ó Me atacou Que Deve ser Um 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 Segui Um 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 Ah Um 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 Muitos soldados brilhantes têm visto a porta. Espere os meus ordens. Fazer isso ou não fazer? Ele vai ter que atravessar aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vou deixar esses seis aqui. Esses aqui. Ok. Ele tem cheiro? Não. Vamos ativar isso. E colocar mais para trás. Ok. Eles apareceram bem atrás de mim. Do jeito que eu achei que ia aparecer. Vamos dar uma olhada. Imita Ney. Legion. Só tem infantaria fraca. E arqueiros. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos fazer o seguinte. Vou mandar três aqui na frente. Dois chegam aqui. Junto com esses... Vamos lá. Começaram a atacar. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois e eles... Tem muito Adóleo que euandro... Vamos lá... Bem. Docascos. Vamos lá! À primeira vez... Um lutinha. é sério que eu estou vendo isso? uma cavalaria arrebentou três? vai 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 agora 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 e essas duas voltam isso isso o que tem aqui? voce 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 Taca aqui! Vamos lá! Descretado meu exército debandou! O inimigo! O inimigo flui como um jovem! Agora ataca! E rompe o desejo de seus seguidores! Cavarei! Show! Cavarei! Com o seu tempo! A guarda te riu agora! O inimigo foi morto e ele foi morto e ele foi morto! Ataca rapidamente! Cavarei! Cavarei! Uh! Vamos lá! Ah lá, eu aggantei Beleza Beleza Fizantos 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 Os inimigos esses meninos são perfeitos Eles estão fugindo do batalho em terror Onde está você, Raquel? Onde está o esquadro? Onde está você, Raquel? Vou intentar! Se tiver alguém por seguir, apesar de eu ter ganhado o Avatar, é igual o Pirro falou, se eu tivesse mais uma vitória igual a essa, não precisava nem de outro exército. Eu ia perder algum exército, alguma coisa sim ele falou, se o cara passar pela água ele perde os soldados, perdeu a metade dos soldados passando pela água, aqui os corpos, olha que pesão, beleza, então só falta aquele exército ali para fugir, não vou nem conseguir pegar, é um arco, é um acabamento. Eu ganhei claramente a batalha ainda, eu perdi metade do meu exército, pô. A vitória é a nossa, Espírito Santo! A vitória é a nossa, Espírito Santo! Essa terra é a nossa! Nossa, é sério isso? Pelo menos eu posso retreinar a maioria do meu exército. Ok. Esse aqui, esse aqui eu posso retreinar também aqui. Sit-ground. Nossa, todo o dinheiro que eu ganhei agora eu vou ter que gastar aqui. Ah, ok, vai. Ok. Vamos mais um de trade. Tá bom que eu ganhei todas as torrezinhas dele. É sério que eu fiquei com zero de ordem pública? Ah, tá, o cristianismo causa... Ah, tá, mas eles são cristãos. Até eu converter essa porra aqui. Ok. Deixa eu dar um... Ah, o caralho. M? Pronto. Ah... Ok. Eu vou tirar isso aqui. Aí depois eu começo a fazer os... Os recrutamentos. Retraining completo. Informação diplomática. Noventa por cento acusando um rest. Eu vou ter que... Eu vou ter que começar a exterminar essas população. Minha lixa. Não vai os prontos exterminar, mas... Ah, parece que é o jeito aqui. Ok, ok. Então, vai fazer filho nos assentamentos. Onde que... Ah, é até aqui, ó. Faz uma aí. Vai lá na ponte. Cerca essa cidade. Beleza. Então, eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que... Descercar e cercar novamente. Eu vou ter que... Exterminar essa população. Não vai adiantar. Vamos ver se eu consigo aguentar a ordem pública. Sobrou um dinheirinho? Faz esse. Ah, esqueci o diplomata. Right? Claro, né? Tem outro exército. O que eu vou ter que obedecer? Final do turno. Perdi 3 mil. É, não vai adiantar. Ainda tá dando 85. Menos 85. Esse aqui, eu acho que eu não vou retreinar. Eu vou tirar ele. Tira. Faz um desse. Se eu perder pelo menos a cidade, talvez eu consiga recuperar ela. Ih, primeiro já. Nem deu tempo. Nem deu tempo de pensar. Já apareceu uma rebelde. Ok, agora chega aqui. Chegando, tô chegando. Só tem arqueiro? Ok, só tem essas duas aqui. Vamos tentar. Nunca tive um assassino mesmo, que normalmente dá 2, 3% de chance. Nem tentei muito. Oh, esse tá gostoso, hein? Esse aqui, tá bom. Pontos de Bitina. Nossa. Esse negócio come tudo. Esse canto aqui, parece. Ok. Ah, chega aqui. Galate ainda. Que é desse aqui, ok. Hum, ok. Tem esse exército aqui. Normalmente no próximo turno eu vou perder essa cidade. Eu acho que eu vou perder essa cidade. Ok, 3 mil. Vamos ver. Não importa. Esse aqui dá mais dinheiro. Eu acho que eu vou perder essa cidade. Eu acho que eu vou perder essa cidade. Meu at minha etapa. O que eu vou perder essa cidade? O que eu viro? Ative! Ative! Vídeo! Minha lixa! Minha lixa! Volta! As movimentos derrotadas, meu Senhor! Vídeo! As movimentos derrotadas, meu Senhor! Minha lixa! Se esses caras querem atacar, não vou aguentar todos esses comitatentes. 10 para 1? Basicamente. Ah, você perdi um soldado. Beleza! Ative! Besieging settlement, Senhor! Settlement under siege, Senhor! Minha lixa! Volta! Sobrou 3 e 500. Sobrou 3 e 500. Deixa eu fazer uns recrutamentos para aquele exército então. 1, 2 aqui. 1, 2 aqui. Aqui eu acho que não tem nada. Beleza. 4 soldados eu acho que é o suficiente. Vai chegar até a saída do cerco. Para isso! Ative! Ative! Eu acho que esse zero vai me atacar e eu vou perder esse daqui. Ah, tem besteiros agora. Legal! Beleza! Acho que não tenho dinheiro suficiente para fazer nada. Slingers... Stonewall... Não me interessa... Não me interessa... Não me interessa... Não me interessa... Eve Spearment? Também não me interessa. Faz esse. Ah, segura aí. Já tá. Cotaça? Já tá fazendo. Ok, vamo lá. Ah, não tem nada ali embaixo. Me atacou? Beleza. Mas eu acho que vou deixar essa batalha para o outro episódio. Eu não consigo vencer o exército. Legal! Então... Espero que vocês estejam gostando da série. É o nosso primeiro episódio, né? Sassanidas... Eita! Sassanidas... Youtube. E não dá para escrever tudo. Aí está ótimo. Então até a próxima e obrigado por assistirem. Falou!